2.648, olha lá, 2.648, olha lá, que God, mantemos aí 2.649 agora, Oscar Carmargo, obrigado também pelo seu Prime, vamos empurrando, já vou fazer o sorteio do, do Zentão, LeoPlaySC, tá aí LeoPlay? Tem que responder oi, e aí já vamos fazer o da faca, hein? O LeoPlaySC tá aí? Se não tiver, eu vou esperar um minuto.